Hora do WhatsApp 9, 9111443. Ah, é verdade, há pouco alguém disse assim, ah, Nico, não sei o que, não sei o que. Mostra quem faz da sua vida a mais bela do mundo, é, quem cuida do seu sorriso, da sua pele, da sua pigmentação, é, quem te faz a sua retaguarda, quem é seu cérebro, quem faz você. Na verdade, eu sou só um rostinho bonito aqui, né, é, é isso mesmo, Lamone, eu sou só um rostinho bonito. Olha, olha, pedi pra mostrar a equipe, vamos lá, senão vejamos. Aí, começando, esse é que coloca a mensagem no ar, esse é o Gabigol, Gustavo Paim, olha lá o menino que não tinha passado gel, deu até um close nele. Alô, sabugosa, esse é o Jairão, meu diretorzão, olha o Cunha, o Cunha pra passar o neutro, ainda tem creme rince? Hã? E esse é o tubarão, Felipe, nosso tubarão, o que comanda, o que comanda o mar, né, quem manda no mar é o tubarão. Olha lá, ó, e o Albuquerque Júnior, ele mesmo não se mostrou, não? Arruma uma foto dele, Jairão, quando ele tiver coçando, que é o barrigão dele lá, pra colocar aqui, deixa, não, eu peguei ele distraído, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Essa é a minha equipe, obrigado, viu, equipe? Pra dizer você de casa, que nada acontece aqui, é, ah, se esse apresentador é um fenômeno, a casa em que existe realmente um fenômeno, né, Mas aqui não, aqui é a equipe, né, é a equipe que... Ah, gente, na Ildura que eu sou cheio de sobrinha, né, aí essas figuras com arruíste ainda se tornar meu sobrinho. Ah, é duro, hein, eu sei de casa, é um tormento, eu sei de casa que acha assim, ah, esse cara é fera, não, 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 é equipe, essa equipe é fera. Alô, TV Leste, ó, me dá a camisa que a TV Leste me deu lá, ó, eu vou mostrar de novo, tem gente que pira o cabeção. Aí, ó, alô, Dilma, joga o trezmo, hein, aqui, ó. Fui lá na Dilma pegar essa camisa lá, engaçada, a Dilma chamou lá, achei que era parte financeira, Gerão. Hã? Quando o ramal aqui toca, que a Dilma fala, ó, lindinho, sabe o que ia falar? É gol do Brasil! Alô, Dilma, faz nós felizes aí, é, Dilma, aí, ó, tamo junto. Põe aqui aí o recado do telespectador. Olha lá, de novo, Lamoni! Aí, ó, oi, Nico, boa tarde, aqui é a Sabrina e o Gabriel, Sabrina e Gabriel, nós estamos ligadinhos no seu programa, quero te dizer que você é 10, assim como essa camisa linda que você ganhou. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Na UAB, o número da minha camisa é 20, duas vezes 10, é, toca aqui, o jogo tá difícil, me procura em campo. Uma bola, vem ser feliz comigo, toca e me abraça, Lamoniê. É, eu acabo com o jogo, igual que rapaz você me mostrou lá, chutou a bola na fiação. Um beijo, viu, Sabrina? Boa tarde, Nico, ótima quarta pra você. Manda um alô para o meu neto na Suíça, Théo Vieiro. Que moço bonito, hein? É, lá na Suíça só mora rico, não é? Não é lá que tem negócio de banco suíço? Que tem que ter canivete suíço? Hã? É, Lamoniê, nós podemos também montar um balanço geral lá, hein? É, eu já tenho a equipe toda na mão. Hã? Ah, só vou se o Rodrigo for também, ó. Nico Alberto, por favor, não, hein? Boa tarde, Nico! Aqui é o Guilherme, som de taflotone, Altino Barbosa. Sexta foi aniversário da minha avó, muito querida aqui. Queria desejar um feliz aniversário pra ela e que você cantasse parabéns. Sabe, eu não tô numa semana muito boa pra vós, né? Mas ele pediu tão carinhosamente, eu vou cantar. O Josué já chegou e ele canta parabéns numa pegada. Hã? Parabéns a você nessa data, querida. Ó a participação do Jairão, né? O Jairão agora tá cantando junto com os cantores dia de sexta, né? É, ele é fera. Aí, aí sim. Obrigado, Nico. Como vocês, vocês sonotam mil beijos, Guilherme, beijo pra sua vovó. Falando em cantor de sexta. Alô, Márcio! E os pagodinhos, hein, Márcio? Hã? Trazer os meninos aí do Momento Black. Traz eles aí pra nós aí, fazer um pagodinho aqui, ó. Eu tô com um banjo ali no porta-malas do carro, só esperando o dia que eles vieram aqui. Boa tarde, Nico! Aqui é a vovó Rose do bairro São Paulo. Manda um abraço pra minha netinha, Sofia Emanuele. Ontem ela completou seis meses. Manda um abraço para o papai Douglas Henrique e mamãe Aline Smith. Um abraço pra todos, pra toda a equipe do Balanço Geral. Todos os dias estamos ligadinhos no BG. Aí, ó! Rapaz, e esse bolo tá grande pro tamanho dela, hein? Ó, Jair, parece que alguém já tinha mordido o bolo da criança aqui, ó. É isso que eu não gosto, ó. O bolo é da criança. A Sofia... Mas também ela tem seis meses. Como é que ela vai comer bolo? O bolo é nosso. É isso mesmo, Sofia. Eles fazem o bolo só pra fazer foto aqui, Lamoniel. A criança não come nada, coitada. A criança é só leite nessa fase, né? E leite materno ainda. É... Daqui a pouco tem mais!